Começámos na semana passada a respeito do nosso domínio, a respeito da autoridade que nós temos e rapidamente só vou relembrar antes de entrarmos na segunda parte, rapidamente relembrar que nós fomos criados para ter domínio. Diga comigo, eu fui criado para ter domínio em toda a terra. Mais uma vez, em toda a terra. Pois, guarde isto no seu coração, em toda a terra. Eu estava a pensar há pouco, quando vinhamos para cá, que estava projetado este fim de semana muita neve para sexta à noite, muita neve ontem, muita neve durante a noite e eu e a minha mulher, nós concordámos que não ia haver neve. Porque nós não queríamos que a neve nos impedisse de estarmos na casa do Senhor. Houve outros impedimentos, provavelmente vamos ter que orar por outros impedimentos para que eles não aconteçam. Mas a neve não veio. Nós temos domínio sobre toda a terra. Nós também temos domínio sobre a criação. Sabia disso? Tudo o que foi criado por Deus, Deus nos deu o domínio. Eu espero que os irmãos guardem isto no vosso coração. Eu já disse aqui mais que uma vez, e já partilhei mais que uma vez, que quando eu e a minha mulher vamos de férias, nós pedimos a Deus a temperatura que nós queremos e o sol. E assim é. Quando vamos de férias, pode ser dez dias, pode ser quinze dias, pode ser uma semana, nós em Deus, nós queremos esta temperatura e sol. E assim tem sido até o dia de hoje. Pode parecer uma brincadeira, mas é assim que nós fazemos. Quando eu vou a qualquer lugar, ouça isto, quando vou a qualquer lugar, eu entro no carro e eu declaro, eu tenho um lugar à minha espera. E às vezes, mesmo à porta, eu estou a chegar aos carros que estão cedo e eu estou a estacionar. Nós temos domínio. Coisinhas simples. E se nós temos domínio nas coisas simples, nós temos domínio nas coisas grandes. Porque Deus garanta as coisas grandes para nós. Nós fomos criados para ter domínio. Amém? Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem, e nós falámos aqui a semana passada, que quando está a falar do homem, está a falar da humanidade. Todos nós, ou seja, bem, toda a humanidade, toda a humanidade da passada, a presente e a futura, toda a humanidade estava em Adão. No dia em que Deus criou o homem, toda a humanidade estava ali. Quando Adão falhou, toda a humanidade falhou. Por causa do pecado de Adão, toda a humanidade foi feita pecado. Por causa do pecado dele, a morte passou a todos os homens. Mas também nós falámos, e é neste sentido que nós queremos fundamentar mais a nossa vida e a nossa fé, de que assim como foi com Adão, o primeiro Adão, o último Adão, reconciliou consigo toda a humanidade. Nós estamos reconciliados com Deus por Cristo Jesus, que é a nossa justiça. Ele nos ganhou com o seu precioso sangue e agora nós estamos reconciliados com Deus. O primeiro Adão trouxe a morte, o último Adão trouxe vida e vida eterna. Amém? Então, quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem num lugar chamado Éden, num jardim chamado Éden. Nós falámos disso, hoje não vou gastar tempo com isso, apenas dizer que jardim fala de ordem, do estabelecer a ordem e o Éden não é um lugar geográfico, mas é um ambiente, uma atmosfera. A palavra Éden no hebraico, e nós falámos isto aqui, ela é composta por linhas e nós falámos que as palavras no hebraico têm um significado muito mais profundo que aquilo apenas que nós dizemos. A palavra que nós vemos ali projetada, ela é formada por linhas, por traço, e cada traço significa uma coisa. Aquilo é Éden, lê-se da direita para a esquerda, aquela é a palavra Éden, mas tem cinco linhas. A primeira linha significa lugar, ou envolvimento, ou ambiente. A segunda linha significa momento. A terceira linha significa presença. A quarta linha significa porta aberta entre o céu e a terra. E a quinta linha significa gozo e alegria. Então, Deus colocou-nos num lugar, ouça bem, quando Deus colocou o homem no Éden, Deus colocou-nos num lugar, num ambiente, numa atmosfera, para um momento em que a sua presença se manifesta, abrindo uma porta de acesso, de ligação entre a terra e o céu, que produz gozo na nossa vida. Então, quando Andão recebeu a ordem para ele se multiplicar e encher toda a terra, então, o plano de Deus era que toda a terra fosse cheia do Éden, dessa presença, dessa manifestação, da sua glória. E onde quer que Adão ia, aí estava o Éden. Ele vinha para este lado, e aí estava o Éden. E ele ia para aquele lado, e aí estava o Éden. Entretanto, o homem perdeu o acesso a esse lugar. E hoje nós vamos falar sobre isso. Por que é que o homem perdeu? Por que é que o homem saiu? Por que é que o homem foi expulso dessa presença, dessa atmosfera, desse ambiente? Nós precisamos de entender que o plano de Deus continua a ser o mesmo. Mas Deus não podia negar-se a si mesmo. Deus não podia negar a sua santidade, a sua perfeição. Deus não podia negar a sua essência. Porque Deus colocou a sua essência no homem. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, a essência de Deus passou para o homem. E nesta manhã nós vamos pensar um bocadinho nisto. Por que é que o homem no Éden, ele foi alcançado e foi atingido por iniquidade, que deu origem ao pecado? E nós vamos abrir, por favor, a nossa Bíblia. Eu vou pedir aos irmãos para abrirem a vossa Bíblia. No livro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. E diz assim a palavra de Deus a iniciar no versículo 11. E veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem. Levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe. Assim diz o Senhor Deus. Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Quando está aqui a falar do rei de Tiro, inclusive em algumas traduções, está a falar de Lúcifer. Tu és Lúcifer. E assim diz o Senhor, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. E no versículo 13 diz assim, estavas, estavas no Éden, jardim de Deus. Então, Lúcifer era um querubim criado por Deus. Ouça bem, um querubim criado por Deus. Perfeito, extraordinário, cheio de sabedoria, cheio de formosura. Diz que era o selo da perfeição. Estava neste querubim. Foi um ser criado por Deus para viver na presença de Deus. Estava colocado no Éden, no lugar ao lado de Deus. Comungava com Deus, via Deus, falava a Deus, estava com Deus. E ele era um querubim que tinha uma instrução. Guardar a presença de Deus. Ou proteger a presença de Deus. Era um ser extraordinário. Belo, fantástico, maravilhoso. Ao lado de Deus, no ambiente de Deus, desfrutando de toda a plenitude, de tudo aquilo que Deus tinha na sua presença. Estavas no Éden, jardim de Deus. Então, deixe-me dizer uma coisa aqui nesta noite. Antes de Deus plantar o jardim do Éden na terra, o jardim do Éden já existia antes. E vamos guardar isto no nosso coração. Porque jardim do Éden significa ordem. Estabelecer da vontade, da presença de Deus. Então, antes de Deus colocar essa ordem e estabelecer essa vontade e essa presença na terra, isso já existia. E Lúcifer, este querubim maravilhoso, fantástico, No versículo 13, diz, estavas no Éden, jardim de Deus. Cobrias de toda a pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o brilho, o ónix, o jaspe, a safira, o carbuncle, a esmeralda, os teus engastos e ornamentos. Ouça bem, aqui na minha versão tem engastos e ornamentos, Mas noutras versões tem, os teus instrumentos de música estavam em ti. Ele louvava, ele exaltava, ouça, ele adorava a Deus. Havia instrumento de música, era a música no céu, aliás, a música lá no jardim se manifestava nessa presença de Deus. Este querubim criado por Deus tinha tudo isso nele. Era fantástico. Seguramente a nossa mente humana não consegue compreender a beleza deste querubim. Mas ele estava lá, na presença de Deus, e diz a Bíblia, Eras o querubim da guarda ungido e te estabeleci. Ele foi estabelecido por Deus, ele foi criado por Deus, ele estava na presença de Deus. Estavas no monte santo de Deus e andavas entre as pedras afoqueadas. Ou seja, onde quer que este querubim ia, a presença de Deus ia. Onde quer que ele se movia, a presença de Deus movia-se. Porque o plano de Deus é sempre estabelecer, não apenas a terra, mas era estabelecer toda a obra da sua criação com a sua presença. Por isso é que toda a obra da criação de Deus pode reconhecer que só ele é Deus. E aquele querubim andava por tudo quanto era sítio. Ele se movia, ele andava. Porém, no versículo 16, no versículo 15, foi encontrada iniquidade nele. Por causa da sua beleza, por causa da sua formosura, por causa de tudo aquilo que Deus tinha colocado em Lúcifer. Ele se envaideceu. Ele quis ser igual a Deus. Ele quis ocupar o lugar de Deus. Ele ficou vaidoso, ficou presunçoso. Ele começou a pensar, porque é que hei de trazer toda esta música, toda esta perfeição, toda esta adoração a Deus, se eu posso receber isto? E a Bíblia diz aqui no verso 15, e se achou iniquidade em ti. Na multiplicação, verso 6, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que? Te lancei fora. Ouça bem, te lancei fora do monte de Deus. e te fiz perecer querubim protetor entre pedras afolhadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua furguzura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Diga comigo, por terra, diga, por terra, te lancei. Diante dos reis, te pus. Uau, 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 uau. Por terra, te lancei. Diante dos reis, eu te pus para seres observado por eles. Deixe-me fazer aqui uma pergunta. Porquê é que este Lúcifer, este ser tão maravilhoso, tão extraordinário, se tornou num demónio? Porque ele saiu da atmosfera para o qual ele tinha sido criado. Quando Deus criou os peixes, Deus criou os peixes e colocou-os na água. É a atmosfera deles, é o ambiente deles. Tiram peixe da água, o que é que acontece? Quando Deus criou as plantas, as flores, Deus deu-lhes um solo. Tira as plantas, as flores do solo, o que é que acontece? Quando Deus criou os animais, colocou-os na terra. Tira os animais da terra, o que é que acontece? Quando Deus criou o homem, colocou o homem no jardim. Quando o homem saiu do jardim, o que é que aconteceu? O homem morreu. Ficou um pecador. tornou-se um pecador. O pecador não é nada mais, nada menos, do que um homem que vive fora da presença de Deus. Quando este querubim, um ginto, foi lançado fora da presença de Deus. Ele começou a funcionar mal. Porque quando as pessoas, ou a criação, está fora do seu habitat, ela funciona mal. E Lúcifer foi lançado fora da presença de Deus. Então, ele funcionou mal. Ele se tornou o satanás, o diabo, o demónio, o besta, aquilo que nós quisermos chamar, porque todos os nomes são bonitos para ele. Nós podemos chamar o que nós quisermos. Porque ele se exaltou a si mesmo. E quando Deus o lançou, diz que Deus o lançou para a terra. E agora preste bem atenção nisto. Ele foi lançado para a terra. E quando ele é lançado para a terra, quem é que ele encontra na terra? Quem? O homem. Que por sua vez estava no Éden. Que por sua vez tinha comunhão com Deus, desfrutava a presença de Deus, falava com Deus. Ou seja, estava no ambiente do qual Lúcifer tinha sido exposto, expulso. E agora Lúcifer começa, agora eu vou chamar-lhe de diabo, porque ele deixou de ser Lúcifer, anjo de luz, ele passou a ser demónio, anjo das trevas. Agora o diabo começa a arranjar um plano de raiva, de ira, de ódio. Como é que o homem está a ocupar o lugar que era meu? mais ainda, o diabo ficou raivoso, porque jamais diz a Bíblia, ou seja, jamais diz a Bíblia que os anjos tinham a essência de Deus, mas quando Deus criou o homem, Deus criou o homem com a sua essência, saiu dele. E ele faz um plano para destruir o homem, para tirar o homem. do jardim. E nós conhecemos a história. Consegue enganar Eva? Eva consegue seduzir o homem? E finalmente, a iniquidade também foi encontrada no coração do homem. E diz lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 23, que o Senhor lançou o homem, do jardim para fora. Pense bem, o Éden, onde Lúcifer habitava, um querubim ungido, criado para trazer proteção, para ser um guarda daquela presença, daquela atmosfera, é lançado fora. Deus colocou o homem no Éden, na Terra, para ter essa atmosfera, esse ambiente, essa ligação com Deus. Mas agora diz que Deus lança o homem para fora. E aquilo que Deus faz é que coloca, diga-me, querubins. Não é um, é querubins. diz com espadas flamejantes para proteger o Éden. Ou seja, o homem foi criado para viver naquele ambiente e naquela atmosfera. Agora o homem é lançado fora e Deus cria proteção àquela atmosfera para que o homem não entre nela. Mas o propósito de Deus sempre se manteve inalterado. Sempre. Por isso nós vemos que Deus fala diretamente para a serpente, vais rastejar todos os dias da tua vida. Mas olha, eu vou levantar alguém que vem da semente da mulher, essa mulher que tu enganaste, vem da semente da mulher. E esse alguém pisará a tua cabeça. Aleluia. Esse alguém pisará a tua cabeça. E este reino e domínio que tu tomaste porque o homem te entregou a ti vai ser restaurado e de novo vai voltar para a pessoa que eu tenho planeado que é o homem. E nós sabemos que toda a história bíblica, meus irmãos, tem a ver com a presença de Deus. Quando o povo de Israel sai do Egito, Moisés estava agora com o povo e diz que Moisés se sentiu inquieto com aquele povo todo. Como é que eu vou liderar este povo? Como é que eu consigo liderar este povo? Ele sentia-se inseguro. Mas Deus falou com ele, disse, a minha presença vai contigo. A minha presença vai contigo. e Moisés teve a ousadia para dizer se a tua presença não for conosco não me tires daqui. O homem buscava a presença de Deus e porque o homem tinha esse anseio da presença de Deus e Deus sempre quis manifestar a sua presença entre o homem. Deus dá instrução ao homem e quando eles fazem o tabernáculo Deus dá instrução para eles fazerem a arca rapidamente meus irmãos a arca vamos dizer que era uma caixa que tinha dois querubins e a presença de Deus se manifestava no meio dos querubins e sempre ouça isto com ouvidos de ouvir sempre que a arca foi levada do povo de Israel para fora o povo de Israel pedia batalhas a criminalidade aumentava a insegurança aumentava o povo vivia em cativeiro porque não tinha a arca a presença de Deus o homem foi criado para viver na presença de Deus o homem que vive fora da presença de Deus está incompleto funciona mal mas então rapidamente ali estava agora a arca e a arca chega até ao tempo e agora ali está a arca no templo e da semente da mulher nasceu Jesus e Jesus veio Jesus viveu Jesus fez a vontade do pai Jesus estava na vontade do pai mas agora chega o momento em que ele vai até ao calvário e o monte calvário ouça isto com ouvidos de ouvir é de fronte do templo e aquilo que está escrito é que Cristo quando fosse levantado da terra ele iria atrair todos a ele e quando ele verte o seu sangue nós fomos salvos nós fomos transformados nós fomos libertos nós fomos perdoados nós fomos limpos a culpa que pesava sobre nós passou para ele ouça passou para ele para que agora nós que éramos culpados hoje somos inculpáveis e quando ele estava ali averteu o seu sangue levando o peso do pecado carregando o seu pecado o meu pecado meu irmão chega o momento em que ele declara está consumado o que é que aconteceu o véu do templo se rasgou de alto a baixo e a presença de Deus que estava apenas naquele lugar passou a estar em toda a terra também é como ouvir Deus dizer venham à minha presença venham à minha presença venham à minha presença venham à minha presença agora não é um lugar limitado agora é para todos glória a Deus glória glória a Deus e quando estamos na sua presença o domínio é restaurado a força é restaurada a sabedoria é restaurada a grandeza é restaurada e o plano de Deus para a nossa vida é que agora porque estamos em Cristo Jesus dizia comigo eu estou eu estou em Cristo Jesus diga mais uma vez com convicção eu estou em Cristo Jesus então nós temos domínio sobre toda a terra ele manifestou isso nós falámos isto na semana passada para nós podermos discernir o domínio que Deus tem dado a cada um de nós olhemos para a vida de Jesus aonde quer que ele ia ele tinha domínio as pessoas eram salvas os pecadores eram transformados as vidas eram libertas os leprosos eram curados os mortos ressuscitavam ele tinha domínio ele tem domínio aí ele foi dado o nome acima de todo o nome ouça para que ao seu nome tudo se curva tudo se dobra e declara que ele é senhor e ele agarrou em nós e nos assentou juntamente com ele acima 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 todo o principado todo o domínio tudo o que se nomeia não só neste século mas também no futuro ele nos deu domínio e agora não é Deus no céu e o homem na terra agora é Deus no céu e o homem no céu e na terra porque Deus continua não estar interessado em andar aqui na terra mas ele agarrou em nós e nos assentou juntamente com Cristo Jesus lá para que nós dominemos aqui aleluia estamos assentados à destra de Deus Pai para exercer domínio onde nós estamos volta a relembrar Deus não está à espera que Luxemburgo vá para o céu Deus deseja que o céu venha para o Luxemburgo através de nós ouça bem através de nós e guarde isto no seu coração ponha isto no seu coração ouça escreva isto bem firme bem firme bem firme no seu coração somente a igreja pode trazer a presença de Deus à terra quem é que é a igreja quem é que é a igreja então diga lá somente eu posso trazer a presença de Deus à terra quando estou no supermercado ali está a presença quando estou na rua ali está a presença quando estou no trabalho ali está a presença quando estamos aqui juntos aqui está a presença quando estamos onde quer que nós estamos ali está a presença diga uma vez mais porque somente eu mais uma vez somente eu posso trazer a presença de Deus à terra onde nós chegamos na cidade onde nós estamos meu irmão é para que a presença de Deus se espalhe a criminalidade acaba o pecado acaba ou a doença a miséria a pobreza a escravidão acaba porque na presença de Deus há delícias perpetuamente a presença de Deus é o que? é o Éden é um lugar é um ambiente para um momento porque é que é para um momento? porque no momento em que eu saio deste lugar para este o momento passou para aqui alô? em que a presença de Deus é uma porta aberta entre a terra e o céu para que o gozo venha a graça venha a unção venha a glória venha o poder venha a cura oh aleluia 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 nesta manhã Deus conta conosco há algo extraordinário que acontece na nossa vida e deixe-me dizer esta manhã eu estava a pensar nisto e veio um grande gozo ao meu coração um grande gozo ao meu coração esta igreja comunidade cristã restauração eu sei que eu estou dizendo esta igreja nós somos um elemento uma célula da igreja corpo de Cristo mas esta igreja esta célula desse corpo de Cristo que é glorioso mas ouça lucifer era assim mas o corpo de Cristo é mil vezes melhor aleluia aleluia é sem mancha é sem defeito amém amém repita comigo sem mancha sem defeito quando Cristo apresenta a sua noiva ao Pai ele apresenta uma noiva sem ruga sem estar velha sem estar doente sem estar enferma sem estar cabisbaixa é uma igreja viva 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 cheia de pedras 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 preciosas amém ele nos deu essa capacidade para onde nós vamos mudarmos o ambiente ouça ouça com o ouvido de ouvir mudarmos o ambiente eu estava a dizer que esta manhã eu estava a pensar e veio um grande gozo ao meu coração a igreja aqui no Luxemburgo eu vou dizer isto não estou a falar do futuro estou a falar do dia que é hoje o dia de hoje eu declaro esta igreja tem um enorme sucesso amém e não é por causa da boa pregação que ela tem sem vaidade eu posso declarar que esta célula é uma das células no mundo onde há melhor palavra por todos aqueles que cá vêm para ministrar e pelos que cá estão não posso dizer-vos isso mas não é por causa disto que esta igreja tem sucesso e um enorme sucesso esta igreja tem sucesso porque foi Deus que declarou que no meio de nós Deus levantará o louvor a adoração ouça no meio de nós Deus levantará louvor e a adoração Deus declarou Deus disse Deus falou nós queremos portanto ouça este talento este dom esta unção esta força este vigor Deus está a trazer ao povo nesta igreja nesta comunidade e este louvor se espalhará por esta nação um cântico novo um cântico de vitória oh aleluia 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 é um cântico novo que vem do céu à terra ouça não é da terra para o céu é do céu para a terra esta igreja se espalhará por todo o mundo por todo o mundo porque há um som de louvor há um som novo há um som divino há um som do Éden há um som do Éden são os músicos são os cantores e por passo Deus vai levantar no meio de nós músicos excelentes cantores excelentes toda sorte de instrumentos boas vozes boas vozes mas mais do que boas vozes adoradores que o adoram em espírito e em verdade aleluia aleluia Deus deu-nos a chave para nós atrairmos a sua presença querem saber onde está a chave alguém quer saber onde está a chave eu vou dizer-vos está um centímetro abaixo do nosso nariz a nossa boca os altos louvores do Senhor estarão para sempre na minha boca eu te louvarei continuamente eu oferecerei a ti sacrifício de louvor sabe uma coisa Deus não habita no meio da pregação Deus não habita no meio do testemunho Deus habita no meio do louvor e da adoração do seu povo por isso onde vamos há um coração de louvor aonde vamos quando o irmão entra no seu carro louva a Deus louva a Deus louva a Deus cante esqueça lá os desafinados cante se nem sabe a letra às vezes já nem às vezes eu começo a cantar estou a falar de mim agora às vezes eu começo a cantar o coro e a meio esqueci a letra cante em línguas louva a Deus e às vezes nem me lembro da letra e só canto a música e eu tento tento e nem me lembro mas sabe uma coisa o Espírito é para o olho de Deus olha adoradores que eu adoro em espírito e em verdade quando o irmão vai na rua louva a Deus quando o irmão vai em qualquer lugar atraia a presença de Deus curos e enfermos em qualquer lugar ouça com ouvidos de ouvir faça assim faça isso ousadamente sabe o que isso significa? que abriu os seus olhos por ouvir de Deus no lugar onde está ser o instrumento nas mãos de Deus para trazer cura se ali ali mesmo no restaurante ou ali mesmo no supermercado ou ali mesmo na paragem do autocarro está alguém a doente alguém a queixar seu irmão ouve de Deus cura essa pessoa é para fazer ali não é para dizer vem lá minha igreja vem lá é para fazer ali em nome de Jesus eu ordeno cura fora porque o irmão tem domínio e cura libertação há na presença de Deus porque na presença de Deus não há imperfeições na presença de Deus há delícias perpetuamente a doença não glorifica a Deus mas a cura glorifica a enfermidade não glorifica a Deus mas a saúde glorifica amém Deus conta conosco para nós fazermos isso em qualquer lugar onde nós vamos a cura se manifesta a glória se manifesta vamos ficar em pé e vamos dar as mãos uns aos outros nesta manhã aleluia 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 e vir-se para o irmão que está ao seu lado e declara assim a presença de Deus não é uma opção não é uma opção para ti é uma necessidade ah diga agora ousadamente já que já sabe a presença de Deus não é uma opção para ti é uma necessidade aleluia na presença de Deus há gozo ouça há plenitude há vida há vitória há saúde ouça às vezes há tanta inquietação a Bíblia diz que onde há inquietação perturbação aí há obra perversa mas onde está Deus há paz há alegria há gozo há vitória há abundância há descanso há refrigério Deus conta conosco para atrairmos o céu à terra venha a nós o teu reino seja feita na minha vida no ambiente onde eu estou a tua vontade a tua vontade a tua vontade e depois de tudo ele é glorificado porque tu é que és bendito eternamente tu é que és engrandecido eternamente